Olá, sétimo ano! Então, aprofitar e continuar gravando nossas aulas. Hoje, a gente vai fazer a correção primeiro do livro de atividades, páginas 6 e 7, que era a tarefa de vocês, né? Lá na página 6, então, a gente vai continuar a letra C, que é lá da página 5, né? Falando sobre lorotas de pescadores, que era o texto. A letra C, lá em cima, ela diz assim, o texto lido termina com a seguinte pergunta, razoável e sensato, não é mesmo? Explique o significado dessa pergunta de acordo com o contexto da história. O que que lá na história quis dizer se razoável e sensato, tá? Vocês vão explicar lá. Na número 6, então, temos aqui o gabarito da número 6. A primeira, tanto faz se vai ser verdadeira ou falsa, né? Por quê? Por que que você está falando? Está chovendo agora no local em que você está? Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende do lugar onde você esteja. Um disco voador pousou no seu quintal? Falso, né? Falso das sereias que vivem nos mares. Você está realizando uma atividade no livro de filosofia verdadeiro. Pedro Alvarez Cabral aportou em terras brasileiras, em 22 de abril, de 1500, verdadeiro. Então, está aqui para vocês fazerem a correção. Na número 7, então, vocês têm que encontrar pontos de vista que são diferentes, formas de olhar para o mesmo objeto, assunto ou ideia. Pensando nisso, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Vocês têm que achar, então, essas duas peças aqui, aqui e pintar. Então, essa daqui vai ser a verde e essa daqui vai ser a vermelha. Na letra B diz assim, de acordo com as imagens, complete as frases com as palavras corretas. Pontos de vistas convergentes são semelhantes ou complementares. Eles se encaixam como as peças do quebra-cabeça, representando na primeira imagem. Então, tinha que preencher ou com convergentes ou com divergentes. E o próximo pontinho, então, são pontos de vista divergentes. Divergentes são muito distintos, assim como os peixes amarelos da segunda imagem. Eles podem ser contrários em relação a outros pontos de vista. Então, o que é convergente e divergente, né? Convergente é o que está a favor, divergente é o que está contra, né? Lá na página 7, vocês tinham, então, observem a imagem a seguir para responder o que se pede. Essa imagem lá na página 7 do livro de atividades. Na letra A, qual figura geométrica representa a forma de cada ambiente da imagem? Então, cada ambiente desse daqui, né? Cada ambiente desse daqui. Como que ele é, qual forma que ele é representado? Então, a segunda aqui, né? Na letra B, a imagem analisada representa uma escola, né? Letra C, o ambiente amarelo representa uma biblioteca. O ambiente azul à esquerda representa sala de aula, né? Localize na imagem os ambientes indicados a seguir e descreva cada um deles. Então, sala de espera. Localizada no centro da imagem, daí fala as paredes são verdes, está descrevendo como é. O chão é xadrez, da sala de espera. Vocês vão já ficar como tarefa a página 8 do livro de atividades. E lá na página 8 já fala como que vocês vão ter que, o que vocês vão ter que descrever lá, né? Laboratório de informática e tal. E a letra F, que faz parte da mesma questão também. Observe este detalhe da imagem, focando, ora, o ponto vermelho, né? Ora, o ponto preto, que está aqui atrás. Ao olhar para a imagem dessa maneira, o que acontece com ela? Então, vocês vão fazer e na próxima aula a gente vai estar corrigido, tá bom? Então, continuando com vocês, lá no livro didático de vocês, na página 15 a gente parou, né? Lá na página 15 a gente vai começar com Organize as Ideias. Aqui no Organize as Ideias, então, vocês... Está escrito assim. Mitologia, arte, filosofia e ciência são algumas formas que a humanidade encontrou para conhecer melhor o mundo e a realidade à sua volta. Mas cada uma delas explica os fenômenos à sua maneira. De acordo com a legenda, a seguir, pinte cada quadradinho com a cor que corresponde a uma dessas formas de conhecimento. Então, lá, separem lá. O vermelho para mitologia, o azul para arte, o verde para filosofia e o amarelo para ciência. Então, quem que estuda os fenômenos com a base na observação, experimentação, comprovação dos fatos, com o auxílio de equipamentos e tecnologias, técnicas sofisticadas? Claro que é a ciência. Então, o primeiro quadradinho amarelo. Explica a realidade por meio de relatos fabulosos em que divindades e fenômenos sobrenaturais dão origem a tudo o que existe no mundo? Vermelho, mitologia. Investiga a realidade por meio de perguntas, diálogos, raciocínios rigorosos? Verde, filosofia. Confirma a verdadeira, a veracidade de suas teorias por meio de provas concretas, mesmo assim, elas podem ser substituídas por novas teorias mais atuais. Amarelo, né? A ciência. E o último, representa ideias e pensamentos de forma livre e criativa, despertando um sentimento ligado ao belo. Azul, que é a arte. Aqui nessa parte das conexões, está falando sobre a sabedoria, né? Então, ter sabedoria significa apenas saber muitas coisas. Será que é isso? Ou ela pode ser encontrada nas pessoas? Em todas? Em algumas? Né? Como que a gente pode descobrir isso? Então, por suas expressões e aparências, julgue qual dessas pessoas você considera mais sábias. Então, você vai analisar essas oito imagens e vai escrever a primeira, a segunda, a terceira, e vai colocar o porquê que você acha que essa pessoa é a mais sábia entre as oito que estão ali. Tá bom? Então, lá na página 16, nesse olhar de filósofo, a gente está falando sobre a sabedoria, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma leitura com calma, para entender bem. Esse é o Pitágoras, tá? Ele viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V antes de Cristo, né? E ele teve muitos seguidores. Ele foi matemático e filósofo, além de ser considerado o criador dos termos da filosofia. Amor à sabedoria e filósofo, que é o amigo da sabedoria, né? Então, vocês vão estar fazendo essa leitura com calma, vão entender bem certinho o que ele falava sobre o sábio. Ele não se considerava um sábio e sim um filósofo, né? Porque para ele tem diferença sábio e filósofo e está explicando aqui no texto, tá? Ele colocou também, muitos concluíram que um sábio não seria dotado apenas de grande conhecimento, mas também de simplicidade, autocontrole, independência, coragem para enfrentar as dores, que não pudesse evitar, disposição para agir sempre de acordo com o bem. E aqui na número 1 está falando, registre uma ideia interessante que você ouviu. Então, aqui você vai ler e vai registrar aqui algo interessante na número 1 que você leu, que você concluiu sobre essa história de sábio e filósofo. Na número 2 diz assim, registre nas linhas a seguir aquela que você considera principal característica de um sábio. Não é necessário que esteja entre as características mencionadas na antiguidade grega, né? Então, não precisa estar entre essas daqui. Se você acha que uma dessas é a principal, ótimo, registre lá na número 2. Se você tem outra ideia, que é outra que é uma principal, coloque lá também, tá bom? Então, a gente vai fazer até a página 16 e eu vou deixar para vocês como tarefa atividades na página 8 do livro de atividades, tá bom? Livro de atividades, página 8. Beijos, até a próxima!